Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e venho corrigindo com você a questão 138 da prova do Enem 2020. Vamos lá, questão da maquete, questão interessante, mas antes da gente começar, sempre use o método dos 50. Se você está acompanhando a nossa correção aqui no YouTube ou se você já é aluno do nosso curso, já conhece o método dos 50. Mas se você não conhece, não tem problema, deixa eu sair daqui pra gente quebrar tudo. Vamos lá. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira sobre a qual estão fixadas três artes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro. O método dos 50 é isso, é sublinhar para interpretar. Você vai sublinhando ali, tá? Que fica centralizada sobre a base da madeira. O troféu tem 6 centímetros de altura, incluída a sua base. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto retângulo. Então, ó, a miniatura, você vai criar uma miniatura por ali, vai ter que estar no formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2, de modo que a base do troféu seja colada na base da caixa. Então, você vai pegar o troféu e vai colar ali, né? E distante das paredes laterais da caixa de vidro, em pelo menos um centímetro. Então, vai ter que ser pelo menos um centímetro. Deve ainda haver uma distância de exatos dois centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Aí você vira e fala, meu Deus! Galera, o que o método 50 fala pra gente aqui? A gente tem que calcular a medida da miniatura. E como eu já tenho uma medida pra calcular da miniatura, eu vou fazer uma proporção, uma regra de 3, tá? Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa aqui. Olha pra cá. Agora, você até sair. Olha pra cá. O que acontece aqui, galera? Você vai colar, vai pegar a miniatura dessa maquete aqui, que tem uma base quadrada e a altura de 100 centímetros que ele falou ali. E você vai pegar e vai colar aqui. Só que a distância das paredes, por exemplo, aqui, ó. Essa distância das paredes tem que ser de pelo menos um centímetro que ele falou. E é natural, olha pra cá. É natural que você pense, ah, eu vou ter a distância das paredes de um centímetro. Ah, o que eu vou fazer? Provavelmente você ia pensar aqui, ó. Vou tirar um centímetro daqui. Vou tirar um centímetro daqui. Logo, o que vai sobrar aqui são oito centímetros. Só que tem um porém, né? Quando tu for tirar isso, né? O de cada um, oito centímetros é a medida do outro lado. E aí não vai sobrar um centímetro de cada lado, reparou? Se você pegar esse lado, vai sobrar um centímetro. Mas do outro vai ficar junto. Então, galera, quem você tem que prestar atenção não é o lado de dez centímetros. É o lado de oito. Porque é ele que vai limitar, tá? Então, o que eu vou fazer malandramente aqui? Eu vou tirar em cima do oito, beleza? Porque é ele que gera uma restriçãozinha, vamos dizer assim. E aí vou ver quanto vai passar. Porque aí eu vou ter pelo menos um centímetro de cada lateral. Correto? E aí, aqui vai ficar oito menos um menos um. Esse lado aqui. Ou seja, aqui vai passar a ser seis centímetros. Correto? Ah, por que, Renato? Ah, porque aqui é um e aqui é um também, né? Seis centímetros. A partir daí, galera, eu já sei que o lado, para eu ter o máximo, a maior miniatura possível, eu tenho que deixar um centímetro só de lado, tá? Eu tenho que deixar o mínimo ali, um centímetro de lado. A partir daí, eu posso montar uma regra de três. Como? Olha, cinquenta centímetros do lado vai ser reduzido para seis centímetros. Correto? Vai ser reduzido para seis centímetros. De cinquenta, eu vou ter que reduzir para seis. Deixa eu sair daqui, para não ficar na frente. De cinquenta, eu vou ter que reduzir para seis. E a altura, que são seis centímetros, eu vou ter que reduzir para X, que é o que eu quero ali. Beleza? Só que tem um porém. O inimigo pode agir aí, hein? Vem comigo, para ele não agir. Galera, pensa comigo. Cara, se do lado de cá eu dobrei, do lado de cá eu vou dobrar também. Pode multiplicar cruzado aí, né? Mais cinquenta para o cem eu dobrei, do seis para o outro eu dobrei. Correto? Porque vai ser tudo proporcional. Então, o X vai ser seis vezes dois, que dão doze centímetros. E aí, você vai e fala, meu Deus, e a letra A? Calma, calma. Segura a emoção. Por que segura a emoção? Porque ele falou aqui, doze centímetros vai ser a altura, galera, da miniatura. Doze centímetros é a altura da miniatura. Eu quero a da caixa, na real. A da caixa aqui, galera, tem que ter exatos dois centímetros entre o topo da esfera e a tampa. Então, a altura da caixa vai ser doze mais dois. Muito cuidado, tá? Porque o que eu achei aqui, os doze centímetros, na real, eles representam da miniatura, beleza? Toma cuidado que o inimigo está aí doido para agir. Quem é o inimigo? O cara da banca. Ele quer o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo. Doze centímetros é a miniatura. Da caixa vai ter que ser doze mais dois. Por quê? Porque ele falou que tem exatos dois centímetros. Aí sim, gabarito correto. Letra B. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí? Te ajudou essa questão? Coloca aí nos comentários que eu quero saber de você, beleza? E se você está aqui no nosso curso, estamos juntos. Até a questão 39. E se você está no YouTube também, um grande abraço. Fica na paz. Até a próxima. Valeu! E aí? Tchau.